Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 21 de março de 2020, agora são exatamente 15 horas e 56 minutos. Pessoal, tô aqui no início do lote aqui. Quero mostrar pra vocês que já fizeram aqui o desvio aqui, ó. Tá logo aqui embaixo aqui, ó. Olha só o desvio que já fizeram aqui. Tá prontinho aqui. Na verdade, falta mesmo finalizar aqui, ó. Aí, começa aqui, ó. Desvio e colocaram aqui o... Aparentemente, parece que é asfalto. Ó, desvio e começa ali, ó. Tá prontinho o desvio aqui, ó. Esse carro tá indo sentido Belo Horizonte. Deixa eu chegar um pouquinho de lado aqui, ó. E essa carreta sentido Governador Vladazzo, Patinho, Antônio Flotone, Tomolevade, por aí vai. Então, o desvio, aparentemente, parece que ficou bem estreitinho. Olha só. Depois, se tiver pronto, né, vai ser sentido único, né. Ou seja, sentido esse carro tá vindo aqui, ó. Lá na frente da pista dupla, né. Sentido Belo Horizonte. Pista dupla sentido interior. Mas, pelo jeito que eles vão fechar essa pista direita, vão tapar essa carreta vermelha ali, ó. E vai jogar o trânsito pra cá, para fazer o trabalho aqui na pista da direita. Passando aqui, ó. Pra mim, mostrar pra vocês exatamente onde começa o desvio ali, ó. Exatamente onde tá chegando esse carro aqui, ó. Esse carro chegou aqui, aí, ó. O desvio, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Mostrar pra vocês como que vai ser. Essa pista aqui, ó. A pista antiga que tá com asfalto, né. Virando aqui e tal. Eu pensei que ia ter lá na frente lá, ó. Aquela curva lá, ó. Mas, não. Aquela imbaúba lá, ó. Achei que ia ter aquela imbaúba lá, ó. Mas, não. Fizeram só um pedacinho só do desvio. Voltando de novo aqui, ó. Aquela bicicletira ali. Tranquilo, pedalando, sossegado. Então, tá ali, ó. Tá aqui, exatamente ali onde começa ali o desvio, ó. Ó. A imagem deu estourada ali e tal. É, ué. Tá branco demais. Ele estourado, o branco ali estourou. Deixa eu abaixar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo ele começa a desvir, ó. Desvio começa aqui e vai até lá na frente lá onde tá com concreta. Ó. Desvio começa aqui embaixo aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ele é bem estreitinho, né. Não deu um acabamento bonitinho, tipo funilano aqui, não. Dessa quina aqui, ó. Aparentemente ficou muito bom, não. Deu uma quina aqui, ó. Ó. Dessa quina aqui, ó. Ele tem funilando ele, né. Tirando essa quina ali, ó. A madeira aqui embaixo e tal. Depois essa parte de baixo aqui, ó. Tá com terra aqui, ó. E aproveitado mais um pouco, né. Abrindo mais um pouco, mas tá bom. Tá aí feito, né. Vamos ver. Vai ser isso mesmo. E ali na frente ali, ó. Onde eu tô parado ali, ó. Que a pista ali tá com concreto. Vou chegar um pouquinho de lado aqui, ó. Então tá ali a pista. A pista com concreto. Eu tô em cima dela aqui. E essa aqui embaixo aqui. Tá com asfalto. Aparentemente isso aqui é um asfalto. Não dá falta dar um acabamento aqui ainda. Porque lá na frente lá, ó. Dá um chegozinho lá, ó. Tô baixando aqui, ó. Aqui na frente aqui, ó. Deu um degrau ali no concreto ali, ó. Então provavelmente isso vai vir aqui e vai acertar bonitinho aqui, ó. A madeira tá aqui do lado também e tal. Eles não pegaram ela. Aqui, ó. Aqui deu um degrauzinho aqui, ó. Chegar bem pertinho aqui, ó. Pra vocês verem que tem um degrau aqui, ó. Um degrau pequeno, mas deu um degrau. Ó. Tá aqui o degrau aqui, ó. Eu tô aqui atrás do carro aqui, ó. Tranquilinho aqui. Aí, ó. Tem um degrau aqui. E tem outro degrau também aqui, ó. Um degrau pequeno. Mas... Deu um degrau. Então provavelmente não tá totalmente finalizado, não. Deixa eu baixar aqui, ó. Chegar aqui bem baixinho aqui, ó. Ó. Aí o degrau aí, tá vendo? Um degrau aí mais ou menos aí de uns... Dois centímetros mais ou menos, três centímetros. Ó. Um degrauzinho aqui e outro ali, ó. Ó. Acho que o concreto termina. Aí, ó. Tá aqui um degrau aqui, ó. Olha só. Baixar bem aqui, ó. O degrau aí, ó. Então provavelmente eles vão vir aqui para finalizar. Ó. O degrau aí, ó. Eu dou um chegozinho lá na frente, lá. Agora, ó. Eu dou um chegozinho na frente. Mostra pra vocês. Aonde termina o concreto da pista da direita aqui, ó. Onde esse carro tá passando aqui, ó. Tá com pista em asfalto. E lá na frente, lá, aquela parte lá, ó. Parece que tem uma afundada lá. Parece que afundou. Aqui em cima, aqui onde termina o concreto. Deu um morrinho ali, ó. Então hoje eu quero mandar meu forte abraço para o meu amigo Plácido. Plácido Correia. Ele é de São José do Egito. São José do Egito, Pernambuco. Um abraço aí, meu amigo. Ó o fio aqui embaixo, ó. Ali que termina o concreto, do lado direito ali, ó. Aquela parte ali, ó. Pra frente ali, ó. Deu uma afundada ali. Meu forte abraço mesmo é pro Adão. Adão Santos. E trabalha o caminhão carregando concreto aí pra empresa aí, ó. Forte abraço aí, Adão. Estive com ele lá no amigão. Gente boa. Um forte abraço pro meu amigo Adão. E o Plácido Correia. E o forte abraço também vai pro Zé Ayrton. Esse cara é bom no CCR, viu. Esse é bom no CCR. Mandaram o Zé Ayrton embora. Pelo amor de Deus. Por que que mandou o Zé Ayrton embora, meu Deus do céu? Esse homem é bom de se vista demais. Bom de se vista, bom de cálculo. Eu quero falar, tá falado. E o Tei funciona. Ele é nordestino. Nordestino. Meu forte abraço aí, ó. Zé Ayrton. Deve ter ido embora já. Poxa vida. O cara é bom de se vista, mandou o cara embora. Forte abraço aí, Zé Ayrton. Você vai arrumar uma coisa melhor, meu amigo. Então tô voltando aqui, pessoal. Essa pista aqui, eu tô em cima dela aqui. Essa pista tá com asfalto. Esse caminhão tá aí no sentido Belo Horizonte. Tá vendo ali, ó. Chegar de lado aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui começa mais largo, ó. Acompanhando a pista. Lá na frente funilha. Só que tem aquela quina lá, né. Por ter tirado ela assim, ó. Funilado. Não, deixou aquela quina lá. A quina lá ficou ruim demais. Não gostei daquela quina, viu. Olha só. Tá aqui embaixo a madeira. Tô parado aqui embaixo. E aqui tá o... Concreto. Tá vendo aqui, ó. Termina aqui, ó. Daqui pra lá. Daqui pra lá. Tá o desvio. Ó. Desvio que eu fiquei fazendo. Vai afunilando, na verdade. Mas... Na verdade, aquela quina lá. Que eu não achei que não ficou bacana. A madeira daqui do lado. Esse caminhão tá aí, sentido Belo Horizonte. Ó. E o desvito ali, ó. O desvito é prontinho aqui, agora aqui, ó. Falta só finalizar aqui esse degrauzinho que deu aqui, ó. Esse degrau que deu aqui, ó. Falta só finalizar aqui. Provavelmente eles vão começar os trabalhos aqui nessa pista. Pista velha, né. Acabar de encontrar o concreto ali. Olha só. Começou mais lá que funilha lá. Mas, que é degrau lá, que no meu modo de ver. Me deu tirado ele reto aqui, ó. Passado reto ali, limpado ali. Ficar mais... Esse vici melhor, né. Mais bonitinho, mais bem feitinho e tal. Esse fica brabo. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. Meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo.